mais um mais um vídeo estou trazendo no canal um vídeo esse vídeo é um pouco rápido não tem conteúdo nenhum é o conteúdo aqui é conversar com vocês nesse vídeo galera vocês sabem que eu tava sumida e do youtube que aconteceu muitas coisas tristes aí fiquei parado com o canal mais ou menos dois meses eu acho por aí 12 os dois meses e quem me acompanha e gosta dos meus vídeos e corria lá no canal para ver o que aconteceu o nome já não estava 21 bloco mais estava 21 sem blogs o o youtube assim no meu canal na minha lista na minha pasta estava sem vídeos aqueles 104 vídeos estava excluído isso mesmo galera esses vídeos estavam excluídos que é excluir então galera o tema desse vídeo e o nome desse vídeo é entenda tudo o que aconteceu galera aconteceu coisas muito muito ruim e que o meu pai não aceita não tava aceitando não aceita não tava aceitando é eu eu tenho canal pois é isso mesmo e aí ele foi não queria que ter que eu tivesse essas coisas e foi que até que ele falou assim não é para excluir os vídeos tudo e para parar com isso mas galera eu fiquei muito triste estava me pesando muito que eu gosto muito de produzir conteúdo eu gosto muito de fazer vídeo com você eu ligar a câmera assim eu fico feliz é igual nesse vídeo aqui eu não tô muito feliz desculpa não tá muito feliz nesse vídeo mas é porque assim amanhã mesmo que vai começar os vídeos porque hoje é só um vídeo explicando para vocês e assim eu fiquei muito triste né e não poder gravar vídeo não poder vir ligar a câmera conversar com vocês que é uma coisa que eu sei fazer uma coisa que eu amo fazer uma coisa que eu pretendo levar para o resto da minha vida fazer com vocês se der certo e eu tudo nossa muito bom mas se não der certo também não tem nada importante é minha felicidade está conversando interagindo com a câmera e disso eu gosto muito de estar produzindo vídeo conversar com vocês e é isso galera foi isso que aconteceu meu pai não queria que eu fazia esse vídeo mas e foi e fez eu escolher os vídeos e parar de gravar mas agora galera eu tô aqui nesse vídeo para falar que o 21 sem blogs não é 21 sem blogs mas é 21 blogs de novo 21 blogs o brabo voltou e nas plataformas digitais do youtube porque agora nós vai voltar com tudo agora é vídeo todo dia do normalmente vídeo todo dia normalmente amanhã já vai sair o vídeo normalmente os vídeos sabe vai sair normalmente os outros vídeos amanhã e vai ser muito top então amanhã já vai voltar com as dancinha voltar com tudo certo vai voltar com a dancinha vai voltar com 21 blogs feliz e é isso galera o intuito desse vídeo é só de falar para vocês mesmo o que aconteceu e que estava acontecendo é isso que aconteceu isso que estava acontecendo mas agora não é motivo disso mais porque o vídeo blog está voltando nas plataformas digitais do youtube e então espero que vocês gostam dos meus conteúdos eu sei que muita gente aí galera eu sei que muita gente aí gosta de me assistir tem muita gente aí que me acompanha deus do começo e me acompanha até agora e na minha escola o povo fala assim aí cadê o 21 blogs e tal parou com os vídeos sim galera parei eu falava com a cara tentando sorrir tentando não parei aconteceu tal e tal não falando a verdade mas essa é a verdade meu pai não queria que eu gravasse vídeo então aí ele fez eu apagar mas agora eu tô começando de novo nessas férias e direto agora porque vai ser vídeo todo dia galera e vocês espero que vocês continuam gostando do meu conteúdo agora estamos com 270 inscritos rumo a 200 rumo a 300 inscritos que de 300 nós vamos deslanchar se Deus quiser com as dancinhas normalmente e a cara com sorriso no rosto normalmente também vai começar os vídeos amanhã então esse foi só um vídeo explicativo mesmo do que aconteceu porque o 21 blogs não podia começar os vídeos sem explicar para vocês o que aconteceu então esse foi o que aconteceu e muito obrigado aí por quem é inscrito e agora a nova jornada nas nossas vidas a nova jornada na minha vida a nova jornada a nova etapa no canal vai mudar de vez porque agora vai ser só vídeo top só vídeo com sorriso no rosto e agora vai ser top então galera esse foi o vídeo de hoje só explicando para vocês espero que vocês continuam gostando dos vídeos aí e até amanhã com a dancinha os vídeos normalmente um beijo 21 blogs te amo vocês até a próxima e fui até amanhã e o 21 box está nas pá nas plataformas digitais do youtube o brabo tá de volta então um beijo 21 blogs amo vocês até a próxima e fui amo vocês até a próxima e aí